O que é o deputado de 2022? O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em turno único do veto número 34, barra 2022, e tendo esta sido encerrada, o presidente suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta. É aberto os trabalhos, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Ulisses Gomes, após o que a presidência registra a presença em plenário do deputado federal Rogério Corrêa. A seguir fazem uso da palavra para encaminhar a votação do veto os deputados Coronel Sandro, Guilherme da Cunha, André Quintão, Cristiano de Silveira, Betão, professor Cleito e doutor Jean Freire. A deputada Beatriz Serqueira, os deputados Delegado Elegrilo e Cleitinha Azevedo. A deputada Ana Paula Siqueira e os deputados Sargento Rodrigues, Bartô, Bruno Engler e Cássio Soares. Nesse passo, é submetido a votação nominal e rejeitado o veto aos artigos números 10 e 11, com 3 votos favoráveis e 55 contrários, ficando, portanto, rejeitado em turno único o veto número 34 barra 2022. Isto posto, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Sargento Rodrigues e Delegado Elegrilo e a deputada Beatriz Serqueira. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião, presidente. Deputado Betão, por gentileza, proceda à leitura das outras atas. Pois não, Pedro. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 12 de abril de 2022, sobre a presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 14 horas e 15 minutos, aparecem vários deputados e com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 13 de abril de 2022. Às 14 horas e 13 minutos, com a presença de 25 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e as deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 19, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovadas. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Senhores deputados e deputadas, eu gostaria, antes de conceder a palavra ao coronel Sandro, eu gostaria de solicitar aos senhores deputados e deputadas que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio. Essa semana, nós perdemos em nossa região, no Vale do Mucuri, um grande líder, padre Giovanni Lissa, um padre italiano que chegou ao Brasil em 1977, chegou numa quinta-feira santa, faleceu aos 90 anos numa sexta-feira santa e foi sepultado num sábado santo. Padre Giovanni foi um grande líder que, usando o método ver, julgar e agir, ajudou a construir muitas lideranças, a qualificar muitos jovens, ajudou muitas comunidades, especificamente na cidade de Teoflotone, fundou a APJ, uma associação que significa aprender, produzir juntos, que transformou a vida de muitos jovens de toda a nossa região. Eu sou um dos jovens que tive a oportunidade de, guiado por padre Giovanni, fazer o meu primeiro curso de fé e política, de teologia da libertação. Então, eu queria pedir aos colegas deputados e deputadas um minuto de silêncio pela passagem de padre Giovanni Lissa. Padre Giovanni Lissa, presente. Padre Giovanni Lissa, presente. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Na sua ausência, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Arley Santiago. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Na sua ausência, com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Na sua ausência, com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. Do deputado Neiland Pimenta, comunicando a sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro. Ciente, publique-se. A presidência informa ao plenário que, em virtude da desfiliação do deputado Neiland Pimenta, do Podemos, o bloco do deputado Luiz Humberto Carneiro deixa de existir, pois passa a ser integrado por 15 membros. Número inferior ao exigido para a sua Constituição e, por consequente, para a sua manutenção, nos termos do parágrafo 5º do artigo 71 do Regimento Interno, Mesa da Assembleia, 19 de abril de 2022. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números 10.888, 10.889 de 2022 da Comissão de Segurança Pública, 10.893 a 10.902, 10.911, 10.913 a 10.918, 10.920, 10.922 a 10.924, 10.930, 10.939 a 10.942, 10.2022 da Comissão de Direitos Humanos, 10.904 a 10.907, 10.933, 10.2022 da Comissão de Direitos da Mulher. Publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 19 de abril de 2022. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 7 de abril de 2022, ciente publicos. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei nº 3.607, 2022, deputado Celinho Citrocel, que havia sido distribuído à Comissão de Cultura, seja redistribuída à Comissão de Desenvolvimento Econômico em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição à Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, 19 de abril de 2022. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário nº 1.230, 2022, do deputado professor Wendel Mesquita, solicitando que seja o projeto de lei nº 2.850, 2021, de sua autoria, desanexado do projeto de lei nº 4.279, 2017, do deputado Eduardo Bechi, por não guardarem semelhanças entre si. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinando com o parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 horas e 30 minutos, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.